Saulo, qual é a sensação que você está tendo, ou que teve a sensação, no momento em que o técnico disse, você vai para o banco de reservas hoje? Então, ontem o professor PC falou comigo, o professor já estava bem, estava pronto. Eu só agradeci a Deus na hora ali, na minha mente, ali no treino, eu já agradeci a Deus. E como eu cheguei no vestiário, que eu já vi meu nome na relação, quase que eu chorava de emoção, porque muito tempo parado de jogar, né? Mas sempre apoiando aqui o meu grupo, e só agradeci a Deus mesmo, cheguei no vestiário, todo mundo dando parabéns para mim, meus companheiros, e até o Calasco também, junto comigo ali, me apoiando, e graças a Deus já estou com o grupo aí, espero chegar com o pé direito aí, sair com a vitória amanhã. Pátria, na hora que ele lhe comunicou, passou um filmes aí na cabeça, do momento que você entrou, do momento que você fez o gol, o período que você passou fazendo essa fisioterapia, a operação, tudo isso passou na sua cabeça? Porra, na hora que ele falou que eu ia para o jogo, eu acho que a maior alegria foi dentro do meu coração, né? Do filme, né? Que aconteceu comigo, desde que começou aquele gol, o tuzão, a operação, na hora que eu comecei a sair na sala ali, que eu chorei, minha mãe começou a chorar também, né? Que eu fui passar para me operar, passou uma lembrança na minha cabeça, e, realmente, agradecer a Deus, né? Por tudo que ele me apoiou até do começo, né? Da minha operação até agora. Agradecer também ao meu médico, meu operador, Doutor Escocha, todo o pessoal do departamento médico aí, os terapeutas, sempre estavam comigo, o André, que estava ali na academia, sempre comigo lutando aqui. Só tenho a necessidade de todo mundo mesmo, e o filme que passou na minha cabeça até agora, acho que a minha felicidade que eu estou sentindo no meu coração é muito grande, estar junto com o grupo de novo, e ver também a grande torcida do esporte, e chegar ali para aquecer, e a galera falava o nome ali, acho que é um sonho que eu estou trazendo de novo. É como se você estivesse começando de novo, senhor, não é isso? É, que eu ia sair do junho, que eu ia ter a minha oportunidade no profissional, assim, não vou jogar, mas só estar ali no banco, ali, acho que é muito tempo parado, né? Um pouco triste, tal, sempre tempo de jogar, e para estar agora no grupo ali, sempre um lugar que eu esteve, desde o ano passado todinho, e só tenho a agradecer a Deus mesmo. Me fala como é que foram esses meses em que você esteve afastado, não podia jogar, não podia ficar à disposição, como é que você passou esses momentos, você chegou a desanimar, você sempre estava confiante? Não, acho que, primeiro, tem a agradecer a Deus, que Deus me fortaleceu, né? Todo dia eu estava aqui, fazendo treinamento, terapia, no começo, comecei a fazer físico, muitas dores que eu senti também, no começo mesmo, senti muitas dores no meu joelho, e, no princípio ali, eu vou dizer uma coisa assim, acho que a força do grupo, assim, me dava, né? Os companheiros, as pessoas que, o César, o Daniel Paulista, que já teve a mesma contusão, sempre falavam para mim e tal, eu comecei muito novo, ficava meio triste, abatido e tal, tinha hora de vir aqui todo dia de manhã, de tarde e tal, não tinha treinamento, estava aqui e tal, ficava meio triste, né? Ficava vontade também de jogar. E, como chegou nos quatro, cinco meses ali, aí vinha aquela autoestima, porque já está chegando e tal, tal, seis meses, seis meses, e eu agradeço muito a Deus, porque, o Cirila, eu me apoiando ali, minha mãe também, junto comigo, só tenho a agradecer a Deus mesmo. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que você pintar esse cabelo de azul aí, vai ficar mais parecido com o Avatar, né? É, acho que se pintar, pintar aqui, vai parecer um pouquinho com o Avatar. Vai arriscar? Não, vou não. Pessoal, qual a importância de ter um goleiro experiente como Magrão e Calaça no seu coração e no seu território? Então, agradeço muito a eles, porque também é um cara, os caras que me deram muita força, velho, né? Até no começo, comecei a treinar com os goleiros ali, e eles viram que, se eu estava sentindo um pouquinho, ele ia lá, conversava comigo, ficava meio puto comigo mesmo, quando chegava numa bola, ele chegava lá pela experiência dos dois, não tinha calça, ia chegar, cara de joelho e tal, estava voltando agora, e agradeço muito até ao professor Batista também, na época em que ele estava aqui, ele me apoiou muito, um cara que me apoiou tanto, que agradeço muito a ele, e agora estou com o professor Bahia aí, e acho que o trabalho continua agora, e agradeço também ao Magrão e ao Calaça pelo apoio que me deram. Beleza. Obrigado.